Eu lembro-me bem da Rosa. Ela era uma mulher bonita. E o Arthur gostava muito dela. Gostava, gostava. Abel, eles tiveram um caso. O quê? Eu tinha acabado de ter o Pedro. O Arthur passava muito pouco tempo em casa. E passava muito tempo no hotel. E a senhora pensa que ele passava esse tempo todo com a minha filha, é isso? A Rosa estava grávida nessa altura. O que é que se passa? Por que a senhora quer desenterrar isto tudo depois desse tempo todo? Eu já sofri o suficiente por causa do seu marido. O Arthur acordou do coma a falar da Rosa. É consciência pesada. Ele sabe o que fez. A Rosa, a minha filha era uma mulher séria. A minha filha era uma mulher casada. Estava a construir uma família. Estava a construir uma irmã. E o Arthur andava a arrumar com o olhado. Com o olhado. E só queria que ela estivesse com ele quando chegavam os hóspedes mais importantes. Sim, alta burguesia. Abel, acha possível a Maria ser filha do Arthur?